Acertei um matrimônio. Um príncipe. Precisamos disso. Seu povo precisa de você. Eu preciso que você ouça com atenção. Eu não confio nelas. Eles podem ser da realeza, mas isso não faz deles boas pessoas. Me desonou, filho. Feche os olhos. Seguro você. O que aconteceu com você? Elodie. Você entrará para uma linhagem de mulheres que ajudaram a construir este reino. É este sacrifício que celebramos em todas as gerações. Uma tradição que remonta a séculos. Um legado de honra e dever que você herdou. O que é? Que droga! Eu vou escapar. cada mulher inocente que teve a vida roubada. Peguem ela. Elodie! Você não conhece a nossa história. Este é o final da sua história. Este é o final da sua história.